António respira. Cleópatra respira ao mesmo tempo que António. António respira ao mesmo tempo que Cleópatra anda. Cleópatra anda. António anda. Cleópatra anda. António anda. Cleópatra para. António. António ocupado. Política intriga Roma. César, César, César. Política intriga Roma. O Egito é a minha prisão. Cleópatra diz. Eu sou o Egito. António diz. Eu amo a minha prisão.